E amanhã é dia dos pais, você já comprou o presente para homenagear o seu? O comércio ontem já ficou aberto até às 10 da noite e hoje permanece até às 6 da tarde aqui em Arassatuba. Ao vivo, a repórter Michele Bacelar, que está no calçadão da cidade, vai mostrar a movimentação para a gente. Será que muitos filhos deixaram para a última hora para comprar o presente dos pais? Michele, boa tarde. Boa tarde, Nakato. Boa tarde para você que está assistindo ao SBT Interior. Deixaram sim, viu Nakato, porque o calçadão de Arassatuba está parecendo um formigueiro de gente. Muitas pessoas vieram aqui para comprar o presente para o dia dos pais, acabaram deixando aí para hoje, que é véspera da data. Mas ainda dá tempo porque o comércio vai ficar aberto até às 6 horas da tarde. Então aqueles que são ainda mais atrasados do que o normal, dá tempo de vir comprar. O comércio está com muitas promoções, então dá para pesquisar bastante, dá para escolher o melhor presente, claro, pelo melhor preço. E lembrando, Nakato, que o Procon orienta os consumidores a ficarem atentos aí ao prazo de troca dos presentes, né? O que você combinar com o lojista, com o comerciante, procurar cumprir para não ter dor de cabeça depois. E também o comércio, então, vai ficar aberto até às 6 horas da tarde de hoje. Na lista de presente para o dia dos pais estão os calçados, os perfumes, os relógios, que são tradicionais e agradam bastante eles, viu? E em Presidente Prudente, o comércio vai ficar aberto uma hora menos do que aqui, vai ficar até às 5 horas da tarde.